Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu tô em mais um vídeo pra ajudar você muito mais longe. Nesse vídeo eu vou falar isso pra você, algo que eu não poderia deixar de falar no meu canal, principalmente durante esse desafio dos 30 que a gente tá seguindo, 30 dias comprometidos em fazer você ir muito mais longe, você ir muito mais longe nas suas vendas. Então eu não poderia deixar de falar do sorteio. O sorteio é uma das coisas que sempre funciona. Se você aplicar hoje vai funcionar, se você botar pra rodar agora vai funcionar. Se você aplicar o sorteio você vai ver sua venda subindo, porque ele é uma técnica que sempre funciona. Só que antes de falar do sorteio eu queria falar que a gente tá no meio do desafio dos 30. O desafio dos 30 nada mais é do que eu gravei 31 dias, 31 vídeos específicos sobre venda, porque eu tô comprometido em fazer você agora, janeiro de 2019 até 5 de fevereiro de 2019, você ter resultados reais. Pra isso você manda um e-mail pra desafio30.com.br dizendo eu quero participar. A gente já tem mais de 100 pessoas participando, acompanhando, tirando dúvidas e você vai mandar um e-mail. Caso você tenha dúvidas sobre os vídeos que você assistiu, a gente vai responder e você e as pessoas conseguirem comprovar que tiveram resultados reais durante esse desafio dos 30, a gente ainda vai dar um super prêmio que a gente vai avisar por e-mail para os participantes. Beleza? Então seguindo aqui, falando sobre sorteio. O que você precisa saber de sorteio? Primeiro você tem que colocar coisas pra sortear, né? Seja fogão, liquidificador, micro-ondas, bicicleta, moto, carro, o que você quiser sortear. E aí tem algumas regras muito básicas com relação ao sorteio. A primeira é que o sorteio tem que ser no mínimo o dobro do teu ticket médio. Então se o ticket médio hoje é 30, o sorteio tem que ser acima de 60, 70 reais. Se o ticket médio hoje é 20, o sorteio tem que ser acima de 40, 50 reais. Ou seja, a compra é a partir de X valor, a pessoa ganha um cupom pro sorteio. E aí essa compra acima de X valor é esse valor. E aí você tem que treinar suas caixas pra que se a pessoa estiver levando, sei lá, 30 reais, a caixa fala assim, você não quer levar mais nada porque tem um sorteio com cupom de 50. Você não quer levar mais nada pra agregar aqui na tua compra e você participar do nosso sorteio? E aí dessa forma você vai começar a estimular. Bota uma placa bem grande explicando as regras do sorteio, quando vai ser feito o sorteio, como que vai ser o sorteio, muitas das vezes se você tiver os próprios fornecedores te dão esses produtos pra você poder sortear. E aí eles falam assim, comprando produto tal, comprando 50 reais em produtos e dentro desses produtos você ter pelo menos um produto da marca tal, ele ganha o sorteio e aí aquele fornecedor normalmente te dá esse produto para sortear. É só apertar os fornecedores que eles te dão. O sorteio funciona, o sorteio aumenta a venda, o ideal é que você tenha sorteio todo mês. E se você for uma loja um pouco maior, que você tenha sorteio toda semana ou a cada 15 dias. É um sorteio por semana e no final do mês um grande sorteio com prêmio maior. Mas o ideal é que você tenha sorteio todos os meses porque isso ajuda muito a puxar tua venda. E se você for fazer um sorteio de um produto muito grande, um produto com valor agregado muito alto como uma moto, uma televisão de 50 polegadas ou um carro, você normalmente faz um sorteio que leva mais de um mês coletando cupons. Você tem que fazer uma urnazinha, esse sorteio tem que ter um dia, tem que ter cliente assistindo. Se possível, bote uma criança para escolher o cupom, para você não ter problema. Se isso for um sorteio muito grande, de carro, moto e tal, normalmente você vai ter que rodar isso pela Caixa Econômica Federal. Mas todos os sorteios teriam que ser, mas os mercados não costumam fazer esses sorteios menores usando a Caixa Econômica. Então bote uma criança para poder escolher o cupom. e é importante você tirar foto do cupom, botar nas suas redes sociais e no dia que a pessoa estiver lá e você for entregar o presente, tira uma foto de um funcionário seu com aquele cliente recebendo o prêmio ou uma filmagem recebendo o prêmio ou uma filmagem dele agradecendo por ter ganhado e tal. Porque isso é bacana, isso gera aderência, isso mostra que o mercado é sério. Então o sorteio funciona, aplica e vai dar certo. Quando? Agora. Para, organiza e aplica agora. Para de mimimi, para de palhaçada, para de desculpir em que a sua loja não está vendendo mais. Ela não está vendendo porque você está deixando de fazer muitas das técnicas que eu estou explicando. Eu escolhi técnicas muito simples e aplicáveis para que você conseguisse ter resultados extraordinários nas suas vendas. Então aplique na prática e você vai ver o resultado vindo muito rápido. Um forte abraço. Ah, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo e nem de se inscrever no meu canal para você estar sempre sendo notificado. Para ser notificado, você tem que clicar no sininho. Então não deixa de clicar no sininho para você ser notificado e receber sempre sacadas que vão ser aplicadas na prática do seu negócio. A gente vai tornar esse canal o maior canal de varejo do país. Um forte abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Opa!